Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, meus irmãos. Estou muito feliz de estarmos juntos aqui hoje para rezar. Nós hoje vamos rezar juntos a novena de Nossa Senhora da Pompeia. É a segunda parte da novena de Nossa Senhora da Pompeia, que é a novena de agradecimento. Mas você que está vendo esse vídeo pela primeira vez e não acompanhou, não fez a primeira parte da novena, está dizendo, mas que novena é essa, irmão? Você não conhece ainda a novena de Nossa Senhora da Pompeia? Para você que não conhece, acesse aqui em cima o card para você ver toda a explicação. Existem três vídeos explicando como surgiu essa novena, essa devoção que o Padre Pinho fazia tanto, tão poderosa e maravilhosa, testemunhos dessa novena, como é que reza. E também tem um videozinho já iniciando a oração, fazendo a primeira parte, durante 27 dias, três novenas de súplica. E para você que agora já fez as três novenas de súplica, 27 dias, eu tenho certeza que você marcou, anotou o dia que você começou a fazer essa novena, tendo terminado esses 27 dias, depois de tanto tempo rezando a súplica, chegou agora a novena do agradecimento. Somente para você que já concluiu, você vai agora iniciar junto conosco, vamos rezar juntos, hoje, a novena do agradecimento. E muitos eu sei que vão dar o testemunho, e eu peço que vocês compartilhem, por favor, compartilhem nesse vídeo, façam muitos compartilhamentos de como foi o testemunho de vocês, rezando já essa primeira parte da novena de súplica. Eu sei que muitos, como no testemunho que eu dei, já receberam não só uma, mas uma, duas ou três mais graças durante essa primeira parte. Mas você que talvez tenha feito essa novena, já a primeira parte de súplica, e ainda não recebeu aquilo que você pediu, mas irmão, como é que eu vou fazer a novena já do agradecimento, se eu ainda não recebi a graça que eu desejava? Meu irmão, como diz em Marcos 11, 24, você quando pedir, já peça como quem tem recebido a graça, e você vai ver se Deus não é fiel. Olha lá, em Marcos 11, 24, nosso senhor falando isso, com confiança que Deus está te ouvindo, Deus está te atendendo sim. Nem sempre, é do jeito que nós queremos, mas Deus está te ouvindo sim. Está abençoando você, abençoando sua família, protegendo dos males, e talvez começando um processo de libertação. Irmão, eu comecei a fazer essa novena, e algumas coisas estranhas começaram a acontecer na minha casa, onde os anjos de Deus começam a chegar, os anjos do mal começam a se incomodar, mas é porque eles estão batendo retirada. Eles não suportam a presença dos anjos de Deus. Por isso, Deus está sendo fiel com você. Deus está te abençoando nessa novena. E mesmo que você não veja ainda aquela graça que você pediu, se for da vontade do Senhor e se for para o bem da sua alma, não se preocupe, é certo que você vai receber a graça. Se não for, não se preocupe também, porque se você fez um pedido que não é do agrado de Deus lhe dar ainda, ainda, nosso Senhor vai lhe dar outra graça melhor que você esteja precisando. Porque Deus, que é nosso Pai, que sabe o que nós precisamos. Mas você não vai sair de mãos vazias. Então, mesmo que você não tenha ainda recebido essa graça que você pediu, agradeça e a obra de Deus vai ser completa na sua vida. Agradeça, porque o Senhor está cuidando de você. E durante essa novena, Ele está libertando, curando, abençoando. Você está debaixo do manto da Virgem Maria. Novena de agradecimento à Santíssima Virgem do Rosário de Pompeia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como diz aqui no livrinho, diante da figura da Virgem do Rosário de Pompeia, nós temos aqui, vamos fazer o sinal da cruz, e tome-se o rosário ou o terço entre as mãos, e se comece dizendo, Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eis-me a vossos pés, ó Mãe Imaculada de Jesus, que vos comprazeis em ser invocada Rainha do Rosário no Vale de Pompeia. Com alegria no coração, com a alma compenetrada da mais viva gratidão, venho de novo a vós, minha generosa benfeitora, minha doce Senhora, soberana do meu coração. A vós que vos mostrastes verdadeiramente minha mãe, mãe que muito me ama. Eu estava gemendo e me ouviste, eu estava aflito e me consolaste, estava em angústias e me restituístes à paz. Dores e penas de morte cercavam meu coração, e vós, ó Mãe, do vosso trono de Pompeia, com um olhar compassivo me serenaste. Quem já se dirigiu a vós com confiança, que não fosse atendido? Ó, se o mundo todo conhecesse quanto sois boa, quanto sois compassiva para com quem sofre, ó, como as criaturas todas recorreriam a vós. Sede sempre bendita, ó Virgem Soberana de Pompeia, por mim e por todos, pelos homens e pelos anjos, pela terra e pelo céu, assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Olhando para a imagem de Nossa Senhora, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Eu rendo graças a Deus e a vós, Mãe Divina, pelos novos benefícios que, pela vossa piedade e misericórdia, me foram concedidos. Que teria sido de mim se tivesses repelido os meus suspiros, as minhas lágrimas? Por mim vos agradeçam os anjos do paraíso e os coros dos apóstolos, os mártires, das virgens e dos confessores. Por mim vos agradeçam tantas almas de pecadores, salvas por vós, que agora gozam no céu a visão da vossa imortal beleza. Quisera que, juntamente comigo, todas as criaturas vos amassem, e que o mundo todo repetisse o eco dos meus agradecimentos. Que poderei eu dar-vos, ó rainha, rica de piedade e de magnificência? A vida que me resta eu vou-la consagro para propagar por toda parte o vosso culto, ó virgem do rosário de Pompeia, a cuja invocação a graça do Senhor me visitou. Promoverei a devoção do vosso rosário, narrarei a todos a misericórdia que me alcançastes. Proclamarei sempre quanto foste boa para comigo, a fim de que também os indignos como eu e os pecadores, a vós se dirijam com confiança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre virgem Maria. Com que nomes vos chamarei eu, ó cândida pomba da paz? Com que títulos vos invocarei a vós a quem os santos doutores chamaram Senhora do Universo, Porta da Vida, Templo de Deus, Morada da Luz, Glória dos Céus, Santa entre os Santos, Milagre dos Milagres, Paraíso do Altíssimo? Vós sois a tesoureira das graças, a onipotência suplicante, Ou melhor, a mesma misericórdia de Deus que desce sobre os infelizes. Mas sei também que é agradável ao vosso coração ser invocada Rainha do Rosário do Vale de Pompeia. E assim chamando-vos, sinto a doçura do vosso místico nome, Ó Rosa do Paraíso, transplantada para o Vale do Pranto, Afim de suavizar as penas dos degredados filhos de Eva. Rosa rubra de caridade, mais perfumada do que todos os aromas do Líbano, Que com o perfume da vossa suavidade celestial, Atraís no Vale de Pompeia os corações dos pecadores ao coração divino. Vós sois a rosa de eterna frescura, Que regada pelas torrentes das águas celestes, Lançastes vossas raízes na terra, Ressequida por uma chuva de fogo. Rosa de imaculada beleza, Que no lugar da desolação, Plantastes o jardim das delícias do Senhor. Exaltado seja Deus, Que tornou o vosso nome tão admirável. Bendizei, ó povos, Bendizei o nome da Virgem de Pompeia, Pois que a terra toda está cheia da sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre, Por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, Vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, E depois deste desterro, Mostrai-nos Jesus, Bendito fruto do vosso ventre, Ó clemente, ó piedosa, Ó doce e sempre Virgem Maria. Por entre as testemunhas que me haviam submergido, Levantei meus olhos a vós, Nova estrela da esperança, Aparecida em dias nossos sobre o vale das ruínas. Da profundeza das amarguras, Clamei a vós, Rainha do Rosário de Pompeia, Experimentei o poder deste título tão caro a vós. Salve, clamarei sempre, Salve, ó Mãe de piedade e de compaixão, As novas glórias do vosso rosário, As recentes vitórias da vossa coroa, Quem cantará dignamente? Vós, ao mundo que se desprende dos braços de Jesus, Para entregar-se aos de Satanás, Preparais a salvação daquele vale, Onde Satanás devorava as almas. Vós calcastes triunfadora os escombros dos templos pagãos, E sobre as ruínas da idolatria, Colocastes o escabelo do vosso domínio. Vós transformastes a região da morte Em vale de ressurreição e de vida. E sobre a terra dominada pelo vosso inimigo, Fundastes a cidade do refúgio, Onde acolheis os povos em segurança. Eis que os vossos filhos, Espalhados pelo mundo, Ali vos levantaram um trono, Como o sinal dos vossos portentos, Como o troféu das vossas misericórdias. Vós, daquele trono, Também me chamastes entre os filhos da vossa predileção. Sobre mim, pecador, Pousou o olhar da vossa compaixão. Benditas eternamente as vossas obras, Ó Senhora, E sejam benditos todos os prodígios Por vós operados No vale da desolação e do extermínio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre, Por todos os séculos, os séculos. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, A vós suspiramos, gemendo e chorando Neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, Ressou em todas as línguas a vossa glória, Ó Senhora, e a tarde transmita ao dia seguinte A harmonia das vossas bênçãos. Todos os povos os chamem bem-aventurada, Bem-aventurada repitam todas as plagas da terra E as mansões celestes. Três vezes bem-aventurada também eu vos chamarei Com os anjos, com os arcanjos e com os principados. Três vezes bem-aventurada com as angélicas potestades, Com as virtudes dos céus, com as dominações altíssimas. Bem-aventurada vos proclamarei com os tronos, Com os querubins e com os serafins. Ó minha soberana salvadora, Não deixe de envolver os vossos olhos misericordiosos Sobre esta família, Sobre esta nação, Sobre toda a igreja. Principalmente, não me negueis a maior das graças, Isto é, que a minha fragilidade jamais me aparte de vós. Na fé e no amor em que arde nesse instante a minha alma, Ah, fazei que eu persevere até o meu último suspiro, E que todos nós que concorremos para a edificação Do vosso santuário de Pompeia, Sejamos do número dos escolhidos. Ó rosário de minha mãe, Eu te abraço e te beijo com veneração. Nesse momento se beija o santo rosário. Tu és o caminho para alcançar todas as virtudes, O tesouro dos merecimentos para o paraíso, O penhor da minha predestinação, A cadeia forte que prende o inimigo, Fonte de paz para quem te honra na vida, A auspício de vitória para quem te beija na morte. Naquela hora extrema, eu vos espero, ó mãe. A vossa aparição será o sinal da minha salvação, E o vosso rosário abrir-meá as portas do céu. Assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre, Por todos os séculos, os séculos. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, Vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, A vós suspiramos, gemendo e chorando Neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, Bendito fruto do vosso ventre, Ó clemente, ó piedosa, Ó doce e sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Rainha do Santíssimo Rosário, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Que nos ensinastes a recorrer a vós com confiança E chamar-vos, Pai nosso que estás nos céus. Ah, bom Senhor, De quem é próprio usar sempre de misericórdia E perdoar por intercessão da Imaculada Virgem Maria. Ouvi a nós que nos gloriamos do título De Filhos do Rosário. Aceitai os nossos humildes agradecimentos Pelas graças alcançadas E tornai perpétuo e cada dia mais glorioso O trono que lhe ergueste no Santuário de Pompeia. Pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja agradecido a Deus, meu irmão, minha irmã, Pelas maravilhas que ele fez na sua vida Por meio do Santo Rosário. E eu tenho certeza que depois dessa novena Você nunca mais vai abandonar Essa devoção de predileção Que transforma a sua vida Que é o Santo Rosário. Agradeça a Deus, coloque nos comentários Quantas graças Deus derramou na sua vida Por meio dessa novena maravilhosa. Compartilhe com seus irmãos Para que todos experimentem Esse manto de Maria sobre eles. E não deixe de dar o seu like Se inscrever no nosso canal Se você não inscreveu ainda Assim você está ajudando a obra de Deus Também ativando o sininho da notificação Você que deseja adquirir este livrinho Do Instituto Reste Na novena de Nossa Senhora da Pompeia Para você mesmo Para dar um presente de evangelização Para uma outra pessoa que esteja precisando Você pode vir aqui na descrição E ver a nossa loja online Acessar nossa loja online E fazer o seu pedido E você que ainda tem dúvidas de como rezar Eu repito, nós temos um videozinho Novamente coloco aqui o card Você pode acessar e ver esse vídeo Que explica bem detalhadozinho Como fazer essa oração Que Deus te abençoe muito, meu irmão Seja agradecido E divulgue o amor à Mãe do Céu Até a próxima, se Deus quiser E aí E aí Obrigado.